A gente fala agora sobre saúde porque uma mãe nos procurou, gente, para reclamar do atendimento na área da saúde aqui em Três Lagoas. Ela tem uma filha que precisa fazer uma cirurgia e está aguardando já há mais de dois anos para realizar esse procedimento. Eu conversei com essa mãe, vamos acompanhar o relato dela. Então, desde o ano 2021, eu passei pela postinha da minha vila, comuniquei que minha filha tem um problema sério na vista e estou enfrentando aí essa situação. Quando foi o 2022, eu voltei de novo pelo mesmo posto e eles me mandaram para o CEM. Na verdade, eles me mandaram por causa de uma amiga minha, porque senão nem tinha conseguido, porque demora muito. Aí eu comecei a enfrentar essa situação. Eles passei por uma consulta, depois eles me mandaram para o CEM, eu passei com o doutor lá, que ele fez o procedimento da minha filha e aí por aí começou. Fez o procedimento, paguei outra consulta para ver se estava tudo certo. E eles realmente me mandaram um relatório para me tirar a xerox dos documentos dela. Eu mandei os documentos, retornei no CEM e passei para a moça. Tá, demoraram, demoraram muito tempo para me ligar. Quando eu vi que não tinha retorno, eu retornei no CEM de novo e pedi para eles ver como estava o procedimento. Ela simplesmente olhou para mim e falou, mãe, o procedimento não está arquivado, não tem procedimento. Falei, como que não tem procedimento? Não, você vai ter que recomeçar tudo de novo com a sua filha. Vai lá de novo, passei pelo médico, tirei todos os xerox, fiz todos os procedimentos que eles pediram. Quando eu retornei com o médico de novo, o doutor Lucas falou para mim e disse, mãe, eu já fiz esse procedimento, não tem que ter feito de novo. Falei, então, mas eles me mandaram aqui. Então tá, eu vou fazer uma carta e vou mandar para você. Aí que eles me mandaram para a clínica da Lagoa. Fiz o primeiro procedimento, fiz o segundo e aí eles falaram, agora você volta no CEM com o papel que a moça da recepção vai te mandar e você retorna no CEM de novo. Tá, retornei tudo. Retornei, entreguei o papel, tudo bonitinho, pediram mais um xerox, retornei com xerox para eles e eu fui embora para casa. Demorou uns três dias, retornei de novo no CEM e eles me falaram assim, mãe, a senhora vai ter que voltar na clínica da Lagoa porque não deu certo. Falei, moça, mais uma vez? Sim, mais uma vez. E tem tanto que não eram as mesmas profissionais, eram várias pessoas que trabalham lá. Tá, fiz de novo no CEM, era um tempo de chuva, fui de baixo chuva com a minha filha e eles fizeram o procedimento dela. Não era mesmo a doutora que me atendeu na clínica da Lagoa, era a outra doutora. Fiz o procedimento, mandaram para o CEM de novo. Chegando no CEM, a moça, agora você vai ter que aguardar. Tá, aguardei, aguardei, aguardei um tempão. Vi que não tinha retorno, retornei lá de novo. Tem algum retorno da minha filha, moça? Falei com a secretária de lá, não é de secretária, é diretora, não lembro muito bem o nome dela. E ela me falou, mãe, você tem que me esperar. Isso foi um ano passado. Vamos esperar e se não der certo a gente liga para você. Simplesmente esperei todo esse tempo, né, o tempo deles, que é o tempo absurdo. E não vi que não tinha resultado, voltei de novo lá. Ela, mãe, eu vou fazer uma consulta com o doutor Lucas de novo. Falei, moça, não precisa fazer com o doutor Lucas, porque ele já tem uma carta falando que não precisa. Aí ela, então a gente vai fazer com... Só para a gente garantir se está no mesmo grau ou se vai precisar de outra coisa. Eu falei, tudo bem. Fiz o procedimento com a minha filha no mesmo dia. Tá, demorou do mesmo jeito. Demorou, 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 não tive retorno. O que eu fiz? A minha patroa falou, não, Jéssica, vai na justiça e entra como um processo. Fui lá na professoria pública, fiz e estou esperando o retorno. Quando foi hoje, eu falei assim, não, eu vou lá e vou ver o que está acontecendo. Eles pegaram e falaram para mim assim, mãe, a gente não tem resultado nenhum. A gente não tem resultado, vai demorar e não tem resultado com a sua filha. Você vai ter que aguardar. Falei, moça, eu estou aguardando isso faz muitos anos. Como que não tem? Porque vocês já perderam o documento dela alguma vez, agora de novo? Ai, de novo. Se a senhora não quiser, a senhora vai na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde e conversa com alguém, ou se não, a senhora vai para a justiça. Falei, não, já fui. Peguei meu carro e fui. Faltei um dia, bauta aí, eu faltei um dia de serviço para acontecer isso. Cheguei lá na moça, conversei com ela, ela estava conversando com outra pessoa, esperei. Ai, ela falou assim, mãe, o que foi? Eu falei assim, então, moça, eu estou com os laudos da minha filha, eu quero um retorno. Se minha filha, que dia que ela vai fazer cirurgia, que mês, quando? Aí ela falou assim, não, espera um pouquinho que eu vou entrar. Ela entrou lá dentro, conversou com a chefe dela e ela voltou com essa resposta para mim. Mãe, o SUS não tem essa cirurgia, a gente não vai fazer na sua filha. Eu falei, não. Como que vocês não vão fazer? Não, a gente não vai fazer, porque não tem. Ou a senhora procura a justiça, ou a senhora paga. Eu falei, não. Então, eu estou fazendo de besta, porque desde o começo, eu estou fazendo todas as pessoas de mento, faltando serviço, entendeu? Para chegar na hora de vocês falarem que não tem. Ela realmente não tem. E foi isso que aconteceu. A sua filha precisa fazer cirurgia do quê? Estrabismo. Ela tem de um olho, agora está passando para o outro olho dela. Todo esse tempo. Você passa mais de dois anos agora? Mais de dois anos, mais de dois anos. Essa luta aí. Ela realmente virar para mim e falar que não tem. O SUS não faz. Aí, saindo de lá, eu tive que pedir papelo, né? Vim aqui, fui na frente da prefeitura, tentei falar com o prefeito, que é impossível, né? Aí, eu peguei e conversei com o Pedro, que ele me atendeu muito bem, e falei com ele sobre isso. E ele entrou lá dentro, ele estava em reunião e falou para mim, disse, não, mãe, não tem como ninguém atender agora, a gente está em reunião. E eu só mesmo tive essa situação porque não tem onde recorrer mais. Não tem. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigada.